Venho aqui me colocar pela primeira vez candidato a vereador na cidade de Caxias. Nós precisamos ocupar a Câmara Municipal com propostas que tenham propósito de beneficiar a maior quantidade de caxienses, a coletividade. Então, a minha candidatura tem esse propósito de ser a voz da grande maioria dos caxienses e de preferência dos caxienses que vão votar com consciência. Então, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora e no dia 6 de outubro, você já sabe, Julimar Silva, 4789. Julimar Silva, 4789 e Gentil Neto, 11. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Curta, compartilha.